Bom, vamos agora para a perfuração do Poço 2. Os caminhão estão chegando aí, certo? Para perfurar. E que Deus abençoe, que dê uma boa vazão aqui para o Poço da Horta, certo? Uma água boa para que as famílias que estão inseridas aí nessa horta possam ter uma boa produção. O pessoal está aqui no dilema agora, para nivelar as máquinas, né? Vamos aguardar aí como é que eles vão estar posicionando aí para começar a perfuração. Eu tenho um piquete marcado ali, que a geóloga deixou, já marcado. Porém, se ele não conseguir nivelar a máquina ali, aí ficou um segundo ponto ali, que ele orientou para estar fazendo a perfuração aqui. E se não conseguir nivelar a máquina, naquele ponto lá. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. É. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Olha o abate onde está certo a tua equipe, ó. Aí tá o pruma aí da máquina, né? Aí a galera vai nivelar agora e o pruma tem que bater certinho aí, ó. Pra nivelar eles vão botar aí uns calças aí pra poder tá suspendendo aí o caminhão. Iniciando aí, ó, o nivelamento. Tchau. 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 Vamos lá. Tá aí, máquina nivelada, pronta pra começar os trabalhos aí. Estão começando a preparar aí pra dar início aí a perfuração já. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.